E para começar a nossa receita, vamos lá, né? Panear no fogo, fogo baixo, eu vou colocar uma colher de manteiga. Ó, ou margarina, ou azeite, fica aí o que eu quero de você, tá? Receita bem rapidinha, simples e super saborosa. Bom, o meu frango aqui já está temperado, eu vou ter meu temperinho pronto de alho, cebola, coentro, salsinha, hortelã. Eu vou deixar aqui no link, na descrição pra vocês, desse tempero, o que eu faço. Aqui eu temperei com tempero pronto já, com alho e cebola batido, né? Pastinha. Coloquei uma colher de molho barbecue, coloquei orégano, sal, pimenta com milho. E temperei, deixei mais ou menos uns 20 minutos. Não gravei, gente, eu temperando a galinha, porque o meu saluagem estava carregando. E ele já tá com aquele pobre em mim ainda, né? Dando chute. Isso dele. E agora aqui eu vou fritar esse nosso frango, certo? Dá uma fritadinha nele aqui, deixar ele fritar. É um frango delicioso, tudo na panela, na minha panela. Não vai sujar a outra panela pra nada, vai ser tudo aqui. Não vai sujar a outra panela, vai ser tudo aqui. Bom, meninas e meninas, já demos uma fritada aqui. Se vocês quiserem, pode fritar mais, tá? Se vocês quiserem também, pode fazer com peito de frango ou com carne, dá super certo, fica gostoso. E agora a gente vai tirar esse frango. Se quiser também, pode deixar fritar mais, porque eu quero de vocês. Vamos tirar esse frango e reservar, tá? Eu vou retirar o meu frango aqui da panela. Abaixa o fogo. Porque agora vamos dar uma refogada na cebola e na cenoura. Para aí podermos finalizar o nosso prato. Já coloquei o meu frango reservado. Essa panela minha, ela queima rápido, então tem que ser rápido. Eu vou colocar mais um pouquinho de manteiga. Ou azeite, fica a que quero de vocês. E vou refogar. Um pouquinho de cebola, tá? Vocês podem botar a cebola em pedacinhos, assim como eu coloquei. Pode colocar alho também. Fica aí que o cérebro de vocês, tá? Então, dá uma refogada aqui nessa cebola. E vamos acrescentar a cenoura. Como eu tô fazendo um almoço com duas pessoas, eu ralei uma cenoura pequena. Tá aqui minha cenoura raladinha. E vamos dar uma refogadinha nela. Cenoura refogada, tá? Gente, fogo baixo. Eu refoguei a cenoura. Eu vou colocar um pouco de leite. Aqui o valente, mais ou menos, umas 50 ml. Ou até menos. Umas três colheres de leite, tá? Só pra umedecer um pouco aí a nossa cenoura. Vou botar mais um pouquinho. Ao todo aí. Porque eu passo tudo no ouro. Então, ao todo aqui foi mais ou menos umas quatro colherzinhas de leite. Né? E agora... Vamos colocar... Presunto pateado. Esse presunto aqui é de peito de peru. Que eu tinha em casa. Então, eu patiei ele todo e coloquei. Se vocês quiserem, pode colocar milho, ervilha. Fique aí da preferência de vocês, tá? Como eu tinha o presunto, eu tô colocando o presunto. E vamos usar, pra ficar mais gostosinho, essa nossa receitinha, meio copinho de requeijão cremoso. Meio copinho de requeijão cremoso. Se vocês forem dobrar a receita, gente, você coloca um copo de requeijão, tá? Isso aí fica a critério de vocês. Se não quiser botar também a cenoura, fica também aí a critério de vocês. Fica gostoso do mesmo jeito. Nosso requeijãozinho tá aqui. E como eu gosto, e gosto muito, eu vou colocar mais uma colher de requeijão. E eu gosto muito. Dá uma mexidinha aqui. E vamos voltar com o nosso franguito. Para a nossa panelite, ó. E está pronto o nosso franguito com requeijão e cenoura. Está prontíssimo aí o nosso almoço. Viu como é rápido e fácil e fica, gente? Fica uma delícia. Com arroz, com macarrão, sozinho, tchô. Fica muito bom. E é só misturar. Que está pronto. Aí, o nosso frango com requeijão. Se vocês quiserem, também, né, para ficar mais gostoso ainda, vocês podem colocar queijo. Que vai dar aquele puxa-puxa. Eu tenho até queijo aqui, mas eu não vou colocar, não. Então. Franguito, franguito. Está prontíssimo. Pronto, meus amores. Está aqui a nossa receita da semana, tá? Um franguinho com requeijão e cenoura. Muito simples e fácil de fazer. Olha isso. Olha essa delícia. Que é aí uma boa pedida para um jantar, um almoço rápido. Que eu sei que vocês vão adorar. Receitinha prontíssima. E agora a gente vai aí saborear esta nossa delícia. Como eu falei, vocês podem estar colocando ervilha, milho. Fica aí a critério. E o gosto de vocês, tá? Muito bom. Aí a nossa receita do nosso frango e fica super suculento, tá? Está aqui para vocês mais um Cozinhando com a Lili. E até o próximo vídeo, o Cozinhando com a Lili. Tchau. Tchau.